Música Presidente da República lança o Programa Nacional de Nutrição no Segurança Alimentar. Música Presidente da República, José Ramos Horta, Sábado Sumanonê, lança o Programa Nacional de Nutrição no Segurança Alimentar e após o Administrativo Rai Laco, município Armera, onde beleza de alimentação população união, a luta contra a manutrição balabare, no Inang Sindua Sira e Arailara. Chefe Estado ATT, Campanha contra a Subnutrição, Campanha Ida Moral, Político, Econômico, e a Consenso Nacional de Itinang Limanelara, beleza de dois problemas de subnutrição, o psicoso com o Antotinangitu. E a Itinang Limanelara e também o Ratun, que tem problemas de subnutrição, o psicoso com o Antotinangelo, Itinang Liman, Itinangitu. O Programa é Lá-Oz Complicado, Lá-Oz Toda, o Sistema das Nações Unidas, o Unicef, e o Programa de Alegriação Mundial, tanto o WFP, Banco Mundial, e tem o Governo Rássico, todo identificado, a Butba Subnutrição. Seu Primeiro-Ministro, colhe a Anava Ida Neves. Portanto, e a Consenso Nacional, Consenso Político, e tem a consciência de que estão ida, nem a tare, a barriguãs iram ver, cada lorão, a gente tem que ver a nutrição, se a tua estuda, o futuro, a tua presidência, a visão. Horta Atutã, Timor-Leste tem que investe lutar no setor da agricultura, a tua garantia a segurança alimentar. Lá hoje tem café, mas bebele talmata na Timor-Leste em assistência e a fós, batar, no boatecelo que libera e nem bele produz. Primeiro-Ministro, talmata do Acatete, e a Timor-Leste, Município Hermeira, número de má nutrição a Asliu, compara com o município de Siracelo. Combate a má nutrição na Mós Segurança Alimentar não é problema ainda nacional. A Hermeira, Timor-Leste tem que ter 47% má nutrição. A Hermeira, 63%. A cerimônia de lançamento nacional do Programa de Nutrição na Segurança Alimentar participa o presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres no membro oitavo governo, membro do Parlamento Nacional, Corpo Diplomatico, no convidado especial seri selucan. Bem-vindas, Jimenez, Agustin Yudacosta, Jemen. A Hermeira, A Hermeira, A Hermeira,